Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Você é de namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça Pra tocar no paredão e no seu coração É para os vés, assinar que são ferinhas Bora tá nos vés, assa Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar, te amo, me perdoa Você tem namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar, te amo, me perdoa Você tem namorado moça Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Ou nada nessa vida Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca DJ William A mídia do momento Se você não foi sofrível Coloca o capacete DJ William A mídia do momento Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora Cristão Velho, bora Deusinho Bora Cristão Velho, bora Deusinho A Mídia do Momento Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim O que eu vou dar salvador? Tamo junto! Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Pesce mais uma dose Pros cachaceiros Na de ser feliz DJ William A mídia do momento Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua correira E te deixar na mão Queria ser a segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Pra tocar no paredão E no seu coração Bora, tá desgressa Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem, carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor DJ William A mídia do momento Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Quando eu não tiver mais vontade Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Chama, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas Estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde